É o sossego, é o sossego Diversão e alegria todo dia com palhaço sossego É o sossego, é o sossego Diversão e alegria todo dia com palhaço sossego Sou eu Não, diamantinhos, olha o sossego chegando diretamente da sossegolândia Ao vivo aqui na TV todo dia Cheguei, cheguei, cheguei Já vai chamando a mamãe, já vai chamando o papai Já vai chamando a vovó, o vovô, o titio, o cachorro, o gato O periquito, o papagaio, chama todo mundo Porque olha, o programa tá divertido, tá educativo, tá gostoso Tá bem gostoso, diamantinho Por isso eu quero convidar você e toda a sua família Pra ficar aqui comigo, né diamantinhos Ó, já vai pegando a sua carequinha Já colocou aguinha já na sua carequinha Ai que gostoso, água é bom pra tudo diamantinhos Evita a dor de cabeça, deixa o seu corpo hidratadinho Por isso beba bastante água E ó, eu tô ao vivo também pelo Facebook da TV todo dia Facebook.com.br TV todo dia 14 E lá você pode compartilhar, pode curtir Pode comentar, pode deixar sua mensagem lá E pode falar também que você quer ganhar, ó Essa cesta básica do Juscelino Neves Mil cestas básicas No final do programa Vai que a sua família leva pra casa Essa cesta básica, né diamantinhos E tá todo mundo preparado aí? Porque agora nós já vamos direto pra aquele quadro delicioso, né? É, quem gosta de ir pra cozinha preparar uma receita gostosa, saborosa Você gosta? Porque o Vicenzo e a Brigitte, eles estão prontos pra mais uma receita É hora de Dica Show Kids Não, 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 diamantinhos É hora de Dica Show Kids É hora de Dica Show Kids É, é mais uma receita prática, fácil e gostosa de fazer com as crianças na cozinha Poxa, essa é bem divertida, né Brigitte? O que que é hoje, Brigitte? É centopeia de salsicha Centopeia de quê? De salsicha Você ouviu isso? O que que ela falou? Centopeia de salsicha Você já ouviu isso? Já tinha comido? Então, vamos aos ingredientes, ó O que que nós vamos usar pra fazer? A salsicha, né Brigitte? É, a salsicha A salsicha E aí aqui tem, ó Tomatinho, cereça Ovo, cenoura Tem também O que que é isso aqui? É... Como é que fala o nome disso aqui? Azeitona preta! Vai fazer o olhinho, né? E também a maioria Vocês já vão entender Vamos começar então, Brigitte? Faca Eu uso faca sozinho, criança Sempre acompanhado Tira um adulto, né? Então vai lá Vamos tirar isso Pega a salsicha Lavou a mão? Sim Ótimo Pega a salsicha Você corta a salsicha aí no meio Ixi, cortou? Aham Aí você vai cortando agora como? Ah, vai cortando assim Ai, no meio Hum, hum Vai fazer o corpinho desse Vai Não é a sinto-pé, meu irmão? A sinto-pé, meu irmão Eu acho que tá bom assim Tá? Então vai Como é que faz o corpinho dela? Ai, ai, ai Faz o corpinho dela Aqui, tá Fala Você vai pegar aqui a salsicha E vai começar fazendo assim, ó Ah, olha só Olha só, olha só Que legal O corpinho da setopeia ali ganhando vida Adoro salsicha É bom pra fazer também cachorro quente Você gosta de cachorro quente? Hum Hot dog Adoro hot dog Olha lá O corpinho já tá pronto E como é que nós vamos fazer o pezinho? O pezinho a gente vai fazer com ketchup Ai, com ketchup Esse ketchup tá aqui É, vou colocar aqui Ah, vamos por aqui Cuida um pouquinho de ketchup E aí? Agora vai pegar com palitinho Pra ficar bem fino Ah, vamos ver Tá prendendo aqui de anotinho Olha, eu tô vendo a Brigitte Olha, ela tá fazendo tudo sozinha Isso mesmo, tá ótimo É assim mesmo, ó Olha só a setopeia da Brigitte Centopeia de salsicha Eu vou comer todas as setopeias Você vai comer tudo? Eu, hein Meu Deus do céu Tá ficando ótimo E rápida que você é, então E é super criativo Pra você fazer isso com as crianças Na cozinha Usa a imaginação As crianças têm azar Só o alimento Isso é saudável Faz bem danado, né? Pronto A setopeia tá pronta, né? Aí, aqui, vamos fazer o rostinho dela aqui? Olha, mas sabe o que a gente pode fazer Pra ficar mais legal aí? A gente pode cortar essa partezinha aqui, ó Ah, pra fazer o rostinho, né? Você tá mandando muito bem nessa setopeia E aí, vem Ó Boa Põe aqui Aí coloca o olhinho agora Vai lá O palitinho Ah Pega mais isso Faz um olhinho Vem, vem É assim Aí, vamos pegar a azeitona preta E pegar um pedacinho Meu amigo, não escolheu Ó, ó Aí coloca lá Ai, que gostoso Aqui Foi? Foi Agora o outro olhinho Aí, foi Segura Foi Aí, já tem os pezinhos Já tem ela Aí, a gente ralou uma cenoura Que a gente pode esparramar uma cenoura pelo prato Olha, poderia ser essa aqui, ó Foi mais bonito Ah, que é cheiro verde, né? Pode pôr o cheiro verde Pode pôr Esparramos o cheiro verde E você esparra uma cenoura Põe umas cenourinhas assim Que nem ela tá pôndo Põe Pega a cenoura na mão A cenoura Essa daqui ralada E põe aqui junto com ela, ó Isso Vem assim, vai espalhar A cenoura vai espalhar Isso, vai espalhar Isso, ótimo E aí, ó A gente vai pegar um ovinho cozido, ó Pra decorar Ó, a gente põe assim Um aqui A gente põe Um outro aqui Assim, ó Ai, que bonitinho Ai, o tomatinho cereja também Se você quiser pôr Pode Fica bem gostoso, ó Pode pôr um aqui Um outro aqui Assim, ó Vamos pôr assim, ó Três assim, ó Bem bonito O que você achou? Ó, tá pronto Tá pronto? Ó, tá pronto Quem é que vai experimentar? Eu Quem vai experimentar? Eu Quem vai experimentar? Eu Então vamos lá É hora de experimentar essa centopeia de salsicha Vamos acabar com a centopeia Ó Olha só, vem, deixa eu comer Olha só, eles comem Gente, que divertido esse prato Centopeia de salsicha Você viu? Dá pra fazer com as crianças na cozinha Super divertido Leva seus filhos pra cozinha Faça com que eles vão conhecendo cada vez mais os alimentos E seja criativo, ó Aqui tem cenoura Tem tomatinho Ovinho Tudo nutritivo Bom, agora vai sobrar isso pra mim Tchau Ai, que gostoso, que gostoso Vicenzinho, Brigitte Meus diamantinhos Beijo, beijo Ó, mamãe Que dica boa Levar a garotada pra cozinha, né? Já vai pegando responsabilidade ali Já vai mexendo com os alimentos Por isso leva a garotada pra cozinha Papai, mamãe, vovô, vovó Vovó adora levar a garotada pra cozinha Gente, como é que nós estamos aqui no Facebook? A gente tá ao vivo no Facebook também Olha aqui A Beatriz lá do Rio de Janeiro Já tá conectada Já tá aqui, ó A Mery Deus abençoe A Mery tá mandando um abraço pro pastor Olha que legal Franciene Parabéns, sossego pelo seu programa Obrigado Vai me mandando mensagens aqui no Facebook Porque nós estamos ao vivo no Facebook Pro mundo todo Quer não mandar foto, vídeo, áudio Manda no WhatsApp da TV todo dia 19-971-010510 Repita 19-971-010510 É, manda, manda Que nós vamos mostrar você na televisão Quer concorrer a essa cesta básica do Juscelino Neves Mil Cestas básicas Tem que ir escrevendo aqui Quero cesta Vai compartilhando a live no Facebook Vai deixando o seu nominho Quem sabe essa cesta básica pode ser sua hoje, diamantinho E viu Ó menino do Gui Tem participação aí? Tem gente que mandou foto? Tem gente que mandou alguma coisa pra gente mostrar na televisão agora? Algum fã aí? Tem? Vamos ver então, cadê? Ah, que bonitinho Oi, 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 oi Legal? É o livro da nossa música Ai, que bonitinho Olha, diamantinho Ele quer ganhar um presente Quer ganhar um presente? Ele quer ganhar um presente Quer ganhar um presente Olha, que legal Olha lá, assistindo, assistindo, né? Você quer participar? Quer aparecer aqui no programa do Sossego também? Manda o seu vídeo Manda a sua foto Olha que gracinha lá, curtindo 19 971010510 Você pode aparecer aqui comigo, ó Vou tomar uma aguinha E eu já volto Vai avisando todo mundo que o Sossego tá ao vivo Aqui na TV todo dia É o Sossego É o Sossego Eu, 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 eu Diversão e alegria Todo dia com palhaço Sossego Cassiano Auto Center Freio, suspensão, injeção eletrônica Alinhamento, balanceamento Escapamento e troca de óleo Mecânica em geral Pneus, rodas e suspensões especiais Todas as marcas nacionais e importados Cassiano Auto Center A melhor escolha para o seu carro Avenida Carmine Teola 1028 No Catarina Zanaga em Americana Ligue e faça seu orçamento sem compromisso Três meia quatro oito nove 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 três Ou três meia quatro oito nove nove oito nove Cassiano Auto Center Noventa e quatro por cento dos acidentes com morte são causados por falha humana Não use o celular na direção Foca no trânsito Detran e governo do estado de São Paulo Olá americano e região Eu sou Vinícius Martins E estou aqui na nova TV todo dia Com o programa Todo Esporte De segunda a sexta Trazendo pra você o melhor de futebol da região Futebol Futebol amador Basquete Bôlei E esporte Se você gosta Me acompanhe De segunda a sexta Na nova TV todo dia Canal 14 Eu, você e o Todo Esporte É o sossego É o sossego Eu, 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 eu Diversão e alegria Todo dia com palhaço Sossego É o sossego Diversão e alegria É com sossego E aí você já tá de pé, tá diamantinho? Já escovou os dentinhos já? Importantíssimo escovar os dentinhos Sempre a hora que levanta Depois de cada refeição Pra você crescer com um sorriso lindo E sempre ficar feliz E não sentir dor, né diamantinho? Cuida dos seus dentinhos E do seu sorriso E aí você tá assistindo por onde? Pela TV? Pelo canal 14.1? Ou você tá no Facebook Da TV todo dia? Se você tá no Facebook Da TV todo dia Já vai escrevendo aí Sossego Quero ganhar essa cesta básica Do Juscelino Quero ganhar essa cesta básica Vai compartilhando a nossa live aí No Facebook da TV todo dia Que no final do programa Você pode levar pra casa Essa cesta básica Diamantinhos E tem gente assistindo De várias regiões E se você também Quiser participar do programa Mandando um vídeo Me assistindo Mandando uma mensagem Pra alguém Manda pro Zap Zap Da TV todo dia Mas qual é o Zap Zap Sossego? 19 971 01 05 10 E vem cá Tá preparado Pro próximo quadro? Hein? Aquele quadro legal Que tem uma historinha bacana Que leva a nossa imaginação Ah, Nil? Chegou a hora De contar uma historinha Oi, Sossego Oi, Turminha Qual será a história de hoje? O que será que tem aqui dentro? Ué, o que é isso? Ah, achei É o livro O Grande Rabanete De Tatiana Berlink Vamos deixar ele aqui E... Oxi O que é isso? Ah, lembrei Mas vamos começar a história primeiro Era uma vez Um vovô Chamava sua horta Um dia Ele pegou uma semente de... Rabanete? E colocou dentro da terra Depois de algum tempo Ele foi crescendo 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 Cresceu muito Então, um dia O vovô resolveu Tirar o rabanete De dentro da terra Para comê-lo Então, o vovô Segurou no rabanete Que estava dentro da terra E começou a puxar Puxa que puxa Puxa que puxa Peraí Vamos parar um pouquinho Essa história Toda vez que eu falar Puxa que puxa Vocês vão ter que falar Junto comigo Ok? Vamos voltar Na nossa história Mas o vovô Não conseguiu tirar o rabanete De dentro da terra Então Ele chamou A vovó A vovó Segurou no vovô O vovô Segurou no rabanete Que estava dentro da terra E assim Puxaram Puxa que puxa Puxa que puxa Puxa que puxa E nada do rabanete Sair de dentro da terra Então a vovó Chamou a netinha A netinha Segurou na vovó A vovó Segurou no vovô O vovô Segurou no rabanete Que estava dentro da terra E assim Puxaram Puxa que puxa Puxa que puxa E nada do rabanete Sair de dentro da terra Então A netinha Chamou o totó Vem cá totó O cachorrinho Então O totó Segurou na netinha A netinha Segurou na vovó A vovó Segurou no vovô E o vovô Segurou no rabanete Que estava dentro da terra E assim Puxaram Puxa que puxa Puxa que puxa Puxa que puxa E nada do rabanete Sair de dentro da terra Então O cachorro O totó Chamou A gatinha Então A gatinha Segurou no totó O totó Segurou na netinha A netinha Segurou na vovó A vovó Segurou no vovô E o vovô Segurou no rabanete Que estava dentro da terra E assim Puxaram Puxa que puxa Puxa que puxa E nada do rabanete Saia de dentro da terra Mas naquela hora Por aí passava Um ratinho Então Ele se juntou A fila O ratinho Segurou na gatinha A gatinha Segurou no totó O totó Segurou na netinha A netinha Segurou na vovó A vovó Segurou no vovô E o vovô Segurou no rabanete Que estava dentro da terra E assim Puxaram Puxa que puxa Puxa que puxa Puxa que puxa O rabanete Saiu de dentro da terra E o ratinho Todo orgulhoso Disse Fui eu que tirei O rabanete De dentro da terra Eu sou o mais sorte Mas Não foi não Foi com a ajuda De todos Espero que tenham gostado Tchau sossego Tchau turminha Beijos de cultura E aventura É pra você Tchau Ai que legal Alícia Olha Tão jovem Tão criativa Tão inteligente Né Alícia Beijos Beijos Com muita sorte Na tua vida toda Essa jovem menina Contadora de história Tão legal né mamãe Por isso leia pelo menos Uma página Pro seu filho Todos os dias E ó Você tá mandando foto Pro sossego Tá mandando um vídeo Aí no whatsapp Da tv Todo dia É 19 971 01 05 10 Manda Manda Que eu mostro você E você que tá aí No facebook Vai escrevendo Que você quer ganhar Essa cesta básica Vai compartilhando Porque no final Do programa Vai ter Uma cesta básica Que pode ser sua E menino Tiago Bonini Tem um climazinho Aí Porque eu quero Falar com a mamãe Eu quero Falar com o papai Vamos fazer Uma reflexão Agora diamantinhos Olha Aqui É o sosseguinho Né E eu sempre Convoco ele Quando eu quero Falar com você Diamantinho Sobre um assunto Muito importante Que é A violência Sexual Infelizmente Isso só tem Aumentado Contra Nossas Crianças E principalmente Agora Né Sosseguinho Nessa pandemia Que as crianças Ficam todas Dentro de casa Não tem pra onde Pedir socorro Muitas vezes Mas ó diamantinhos Fique atento Se alguém Vier encostar Na sua pepeca No seu pipi No seu bumbum Vier te dar Aquele beijo Molhado Conta Pra quem Você tem Confiança Não guarda Esse segredo Diamantinho Ninguém pode Encostar No seu corpinho Porque é um diamante Que está em desenvolvimento Tudo tem O tempo certo Por isso Não guarda Esse segredo Nunca Conta Pra mamãe Pro papai Pra vovó Pra professora Quando volta As aulas Mas não Não permita Nenhum adulto Interrompa Os seus sonhos É errado A violência Contra as nossas Crianças Né, sosseguinho Ninguém pode Interromper O sonho Das nossas Crianças Né E papai Mamãe Às vezes Não sabe como Conversar Com os filhos Não sabe como Conversar Com as crianças Sobre isso Sabe papai Mamãe Você que tem Uma criança Em casa Tem que ter Um papo reto Com o seu filho Olhando nos olhos Contando as coisas Como elas são Não tem que ficar Fantasiando A vida Achando que a criança Nunca será atingida Quanto mais Você conversa Com o seu filho Quanto mais Você esclarece O seu filho Mais protegido Ele fica E mais forte Ele cresce Por isso Vamos acreditar No diálogo Na conversa No olhar Nos olhos Pra valorizar Cada vez mais As novas gerações Olha mamãe Papai Vovô Vovó Titio Titia Deu uma sede No sossego Mas deu uma sede Eu vou tomar uma aguinha E você vai me mandando Foto Vídeo Vai participando Compartilhando A live Já voltou É o sossego É o sossego Diversão e alegria Todo dia Com palhaço Sossego A TV todo dia Preocupada com o bem-estar E a segurança De todos os seus funcionários Apresentadores E convidados Adota Desde o início Da pandemia Os protocolos Recomendados Pela Organização Mundial da Saúde Em todas as dependências Da emissora Há frascos de álcool em gel À disposição De todos Tóteis de álcool em gel Nas entradas Principais Do edifício E todos os seus funcionários E visitantes São obrigados A utilizar máscaras Durante a permanência Do prédio Todas as áreas Comuns E as de circulação De pessoas Além de microfones Poltronas Mesas Cadeiras Computadores Carros de reportagem Câmeras E fones de ouvido São higienizados Após o término De cada programa As equipes De reportagem De rua Saem com máscaras Álcool em gel E os microfones Sobressalientes Para manter O distanciamento Obrigatório A TV Todo Dia Ainda adotou medidas Para que seus apresentadores Entrevistados Mantenham distância segura Durante os seus programas É a TV Todo Dia No combate Ao novo coronavírus TV Todo Dia A imagem Da nossa região Tenho um convite Para você Que é empresário E autônomo E gostaria de divulgar Os seus serviços E produtos Aqui na TV Todo Dia Envie uma mensagem Pelos números Do WhatsApp Que está aparecendo Aí na sua tela E a nossa equipe De departamento comercial Será de prontidão Para tirar todas As suas dúvidas E te ajudar A lavocar As suas vendas A TV Todo Dia Apoiando Os pequenos E grandes comércios Um oferecimento Restaurante Arte e Sabor 19-3407-6729 É o sossego É o sossego É o sossego Eu, eu, eu Diversão e alegria Todo dia com palhaço Sossego Eu sou eu Ponto um Tanto pela internet Quanto pela televisão Você pode assistir O sossego De onde você estiver De qualquer lugar do mundo Pelo facebook.com Barra TV Todo Dia 14 E você também pode Participar do programa Viu? Mandando foto Vídeo Um áudio Aqui pra gente No 19-971-010510 E vem cá mamãe Vem cá papai Já pensou ganhar uma cesta básica? É isso mesmo Ganhar uma cesta básica Recheada de produtos bons Arroz, feijão, café Tem massa de tomate aqui Tem açúcar também Mas também não precisa usar tanto açúcar Porque não é muito bom usar muito açúcar Mas olha É uma cesta básica mão na roda Que o Juscelino Neves Mil Cestas Básicas Me dá pra sortear toda semana Aqui na TV todo dia E uma pode ser sua Então vai curtindo Vai compartilhando Vai Que no final do programa Uma família vai ganhar essa cesta É o Juscelino Neves Mil Cestas Básicas E deixa eu ver como é que tá Os bairros aqui na cidade americana Alô Colina Centro de Americana Parque Gramado Alô Jardim da Paz O Sidney da Padaria Brioche Que tá sempre conectado aqui na TV todo dia Assistindo a gente aí na padaria Sidney Beijo, beijo, beijo pra você Diamantinhos Olha, agora eu quero apresentar pra vocês A minha turma É Tem o professor Sabido O Cuca E eu quero apresentar essa minha turminha De uma forma gostosa Fazendo slime Você gosta? É hora É hora É hora da Turma do Sossego Olha que eu trouxe que legal Hoje nós teremos a nossa aula de slime Ai, eu gosto, eu gosto do slime Eu adoro, é slime do sossego Slime do sossego, aprenda sem temer É, como que faz? Nós vamos começar o seguinte Com os ingredientes Uma cola branca Ai, uma cola branca Pode pôr, professor? Pode pôr já Coloca a cola branca Eu vou pôr, eu vou pôr Ai, aqui no meu potinho Isso Daí, por exemplo Eu quero uma slime pequena Então coloca pouca cola É, meu potinho é pequeno, coca Eu quero uma slime bem grandona Coloca mais cola Colocar a cola Sim, eu tô colocando aqui Já coloquei, pessoal Depois que você colocou a cola, pessoal É o seguinte Tá vendo? Nós vamos usar as cores Os nossos guaches Escolha a cor que vocês querem Ah, eu vou ficar com o azul Já tá aqui pertinho Escolheu Pronto Pode pôr, professor Pode pôr, pode pôr Eu já coloquei a minha Peraí, cu Já começa a misturar Ai, foi muito Se quiser, por exemplo Você quer um O cuca quer um azul mais escuro Coloca mais guache Eu fiz aqui Um azul, um azul bebê Coloca vermelho Ó, mostra, mostra Olha o meu Olha o meu Ó, ficou vermelho Legal, mas vocês perceberam Que a slime está mole É Bem molinha O que vai acontecer? O que? Pega aqui pra mim Isso Aqui é a nossa água boricada Gente, pra dar a liga Dá a consistência Pra nossa slime Por exemplo, essa água boricada Que vai fazer Tem esse efeito Ó, deixa eu ver Tá vendo, gente? Pessoal de casa também, ó Já tá bem legal Já dá pra brincar Olha que bacana Olha, eu já pus no meu Já vai ficando Eu também, professor Sabido Nossa Já vai dando a consistência Olha aqui, pessoal Olha as que eu fiz Mexe, cuca Olha que eu fiz o meu Tá tudo organizadinho Em cores O que vocês acharam da minha slime? Peraí, eu não contei Nenhuma piada Por que vocês estão comendo? Piada Essa sua slime aí, ó Eu não tô entendendo Parece o que, cuca? Um cocô de pato É um burrão Uma geléia de fantasma Esse azul aí Parece uma cabeça Quas negras de saleiro Chega, chega, chega Pra mim, chega Eu não vou brincar mais Tá bom? Porque é muito feio Rir na cara de um amigo Ai É verdade É verdade Ó Mas eu falei pra você, né? Pra não ficar brincando Ai, mas o professor Sabido Tá muito obrigão O que que é isso? E eu falei pra você também Vossa palhacência, falei Você também Tirou sarro da cara dele Mas tudo bem Eu coloco a toda culpa Pra tirar você dessa confusão É, mas De repente é melhor A gente pedir desculpa pra ele Então pede você Vai, pede você Eu primeiro? Pera, tá perto mesmo Professor Cu... Ô, Paulo, quer dizer Eu tô aqui a confusão Fale, fala Ô, professor Sabido Eu queria pedir desculpa Cuinho Pede É, professor Sabido É Desculpe a gente Vamos voltar a fazer aqui os lives Vamos voltar pra brincadeira Está bem, está bem Está bem, está bem Devido a grande conmoção nacional Milhares de pessoas pedindo Eu declaro que eu Você Você Acabei Acabou Com a briga? Com a briga? Não, com a graça de vocês Agora eu Eu não achei nada engraçado Vocês precisavam ver a cara de vocês Ai, ai, minha culpa O outro sim Ai, que fugiu quietinho Ai, já ficou Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês A gente ficou preocupado Tenho essa sua cabeça Essa quadrada é isso Agora você vai ouvir mais Você Que tem essa cara de cebola Que você está pensando E eu nem você Que a cara de cebola Parem, parem Brigar é feio A gente está aqui Aprendendo a fazer slime Que é uma mania nacional É muito legal Muito legal Vamos voltar a fazer o slime Diamantinhos Você entendeu como que faz? Ó Vamos recapitular Vai Primeiro A cola Cola Depois você pode escolher qualquer cor A gente escolheu a que o ágio Azul, amarelo Né, ó E aí você coloca depois o que? A água buricada É Essa Consistência Esse é o slime do sossego Brinquem sem medo Slime do sossego É tão gostoso, né? Viu, meu professor sabido? O cuca, meu cozinheiro especial Ó Vira e mexe Eles vão aparecer aqui Com alguma aventura Pra você se divertir aí na sua casa Ó, mamãe, papai Tá valendo a cesta básica do Juscelino Neves Mil cestas básicas É só você ir deixando o seu nominho aí no Facebook da TV todo dia E pra participar aqui ao vivo Você tem que mandar foto, vídeo no WhatsApp da TV todo dia Que é 19 Bacana Tem mais? Tem mais? Será? Não tem mais ainda Tá chegando É que eu tô recebendo no WhatsApp do Sossego É pra mandar no WhatsApp da TV Mas qual é o WhatsApp do Sossego? 19, 9, 7, 1, 0, 1, 0, 5, 10 Tá bom? Manda, manda, manda Porque, ó Dá tempo de você aparecer Aqui, aqui, ó No programa do Sossego Na Sossegolândia Ô, ô, ô Diamantinho Você tá chupando chupeta? Não, porque chupar chupeta não é muito bom pros dentes Sabia? Às vezes entorta todos os seus dentinhos Deixa essa chupeta de lado, viu? E, ó Escova sempre os seus dentinhos, viu? Vamos aproveitar e tomar uma aguinha? E o Sossego já volta É hora da aguinha É o sossego É o sossego Eu, eu, eu Diversão e alegria Todo dia com palhaço Sossego Sou eu, sou eu A Daniela teve a mão cortada devido ao ciúme do ex-marido A Marinês teve o rosto desfigurado devido ao alcoolismo do parceiro A Fernanda foi espancada e teve a casa incendiada pelo ex-companheiro Chega de feminicídio Por respeitar as mulheres, o Estado criou 10 delegacias da mulher 24 horas E o aplicativo SOS Mulher Que chama a polícia com um único toque Feminicídio Repudie Denuncie Governo de São Paulo Estado de respeito Suas tardes de sábado com muito mais diversão Programa Parafusando Todos os sábados às 14 horas Aqui na Nova TV Todo dia Oi, Dementinhos Estou chegando aqui na TV Todo dia no canal 14 Com muita interatividade Na guerra contra o novo coronavírus Uma das maiores armas é a informação E os meios rádio e televisão são grandes aliados de combate As emissoras do Estado de São Paulo tem feito um belo trabalho Levando a população não apenas as orientações de isolamento e higiene Mas também as novidades que a ciência e a tecnologia nos trazem diariamente no combate à pandemia Parabéns, emissoras Seu trabalho tem sido fundamental para levar conhecimento e esperança à população Uma mensagem da AESP Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo Sempre com você É o sossego É o sossego Eu, eu, eu Diversão e alegria Todo dia com palhaço Sossego Eu sou eu Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos ser Vamos Empurra o sofá Empurra o sofá E vamos cantar Porque cantar é muito gostoso É muito legal Faz bem Solta o som Diamantinhos Ai, vamos sossegar o coraçãozinho Vamos Vem, vamos lá Para sossegar o coração Caminho, caminho Vem que eu te ensino na canção Canta, canta Quero que o sossego chegue agora E que ele nunca vá embora Para sossegar meu coração Fecho os meus olhos devagar Para sossegar meu coração Eu vou respirando a serenar Para sossegar meu coração De olhos fechados vou contar Para sossegar meu coração Eu vou aprender a respirar Respira Respirar bem fundo e devagar Como se uma flor fosse cheirar Respirar bem fundo e devagar Como uma vela a soprar Ai, que gostoso Que gostoso que é Sossegar o coração, né diamantinhos? Às vezes a gente esquece de respirar Aliás, a gente esquece que tá respirando E quando a gente respira fundo e solta Faz um bem pro corpo, viu? Faz um bem danado Essa linda letra Que a Gisele D'Angelo escreveu pro sossego Obrigado, viu diamantinha E o nosso querido amigo Pau, é Ó, tá esquecendo o nome do menino Meu Deus Léo Versolato Grande produtor musical, né Léo? Beijo, beijo, beijo Olha, você sabe que o sossego ama visitar as escolas Mas agora, por conta dessas pandemias todas que tá rolando O sossego não pode ir nas escolas Nem aula tá tendo Mas eu já visitei muitas escolas E eu quero mostrar pra vocês agora Mais uma visita que eu fiz Pra promover a educação Os professores, os diamantinhos É hora de sossego visita! Tchau, tchau Tchau, tchau Hoje é a vez da Maria Madalena Ai, que escola imensa, viu? Vamos lá conhecer, vem, vem, vem Ô, de casa Tão aí, jaca criançada, vem, vem Oi Tudo bem? Sim Então você é professora? Sou vice-diretora A vice-diretora, olha a vice-diretora, tá toda no traje Meire Você que vai me acompanhar na visita? Vamos, a diretora Carla também está aí Cadê? Vamos todos juntos Vamos lá então conhecer? Vamos Essas são as nossas coordenadoras Oi, coordenadoras Maria Olha, Flávia Vamos que vamos Oi, diretora Tudo bom? Prazer Tô esperando você Ah, é? Aguardando Carla Vamos começar por onde aqui? Nossa sala Nossa, mas é bonitinha a sala de vocês, né? Menina Vamos lá Ai, diamantinho! Eliana Catiana Aqui são as salas de aula Rapa, rapa 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 Quem já assistiu o meu programa? Rapa 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 Diamantinhos, olha só O dia de festa é o dia pra celebrar, pra curtir com o amigo Respeitar o amigo é muito legal Sabe por que é legal e importante respeitar o amigo? Porque o mundo dá muitas voltas E um dia vocês vão crescer Vão chegar na faculdade E vão pro mercado de trabalho E quando chegar no mercado de trabalho O amigo que você tirou sarro Pode dar emprego pra você Então não compensa tirar sarro do amigo, né? É ou não é? É ou não é? É ou não é? Aproveitem bastante a vida de vocês E acreditem nos seus sonhos Tá bom? Cadê a professora? Leia Vamos bater palmas pra professora Oi Oi Bem-vindo Bárbara Gente, a professora é super importante Ela ensina a gente Tem coisa mais importante na vida do que aprender Vamos homenagear a professora com uma salva de palmas O que é a maquete aqui? Eles trabalharam biomas brasileiros Ai que legal Os quintos anos Então cada grupo montou a sua maquete De acordo com a região do Brasil E tem os alunos destaques também Na rede municipal a gente tem o projeto da horta, né? Eles vêm, eles avaliam, vêem como que está a horta E diante disso nós ganhamos o certificado de ter esse projeto Mais nós ganhamos o prêmio da melhor horta E pelos cuidados E pelo trabalho que é feito com as crianças Conscientização de plantar o cuidado, o cultivo, depois a colheita E alimentação saudável As verduras que são plantadas aqui na horta Às vezes ela é usada na merenda escolar para todos os alunos E às vezes as crianças levam para casa para comer lá com seus pais Então isso é importante nessa parceria da escola e da comunidade Com relação à horta educativa da escola Todas as folhas que são usadas na merenda escolar Que não servem para uso Vêm para compostagem O pó do café que é usado para os funcionários Os funcionários trazem o café, né? Então o pó, ele vem para cá também para compor a compostagem da horta educativa das crianças Futuramente essa compostagem irá preencher os nossos canteiros para futuras plantios E agora? Laboratório de informática Laboratório de informática Eu sou o Sossego e vim conhecer você Ana Clara Luiz Maria Fernanda Maria Clara Giovanna Ninguém na vida é igual ao outro Somos todos diferentes Somos únicos diamantinhos Então ninguém merece ser maltratado Meu nome é Tiene Vocês vão dançar quadrilha hoje? Sim! Lá na quadra? Sim! Será que eu vou para essa quadra então? Ai meu Deus, vou deixar vocês fazerem uma prova então Vou conhecer a cozinha porque a cozinha é um dos melhores lugares da escola Ai hoje tá gostosa! Cozinha é quase o coração da escola Eles ficam o dia inteiro aqui? Alguns, alguns alunos ficam Entendi Quantos alunos estudam aqui? 560 Uau! Que bairro que a gente tá? O bairro Jardim Santino Ah! Suas abusadas! Tudo bem? Tudo bem! Andréia Tu建osa! Tu sober! Ai meu Deus! Vai, vai, vai! Tu sober! Tu tongue! Qual é meu nome?! Tu sober! Gente, que escola linda é essa daqui? Meu Deus! Os professores venham aqui, por favor. Os monitores, os coordenadores, todo mundo vem aqui, ó. Os professores, os coordenadores, os funcionários. Todos os dias eles acordam cedo, muitas vezes são criticados, são desvalorizados. E isso não é justo. A gente tem que respeitar e amar os nossos professores, os coordenadores, as tias da cozinha, os faxineiros. Guilherme, educação física. Denilda, trabalha na biblioteca. Bárbara, professora do terceiro ano. Marislei, professora do quarto ano. Sandra, professora do quinto ano. Fernanda, professora do quinto ano. Juliana, professora do terceiro ano. Cleide, estagiária. Graziella, professora do quarto ano. Rose, sou professora do primeiro ano e da segunda etapa. Eduardo, professora de educação física. Dinorah, monitora. Alessandra, coordenadora. Clélia, professora de estudo. Eliana, futura professora de artes. Tatiane, professora. Catiane, monitora. Tiene, professora do segundo ano. Professora Maria Ramos, na função de professora coordenadora. Elisângela, professora do primeiro ano. Selma, primeiro ano. Leia, segundo ano. Sossego, visita, sossego, visita as escolas. Sossego, visita as escolas. Que coisa bacana que é. E, ó, eu fui visitar essas escolas antes da pandemia, viu? Por isso que estava todo mundo lá, junto, sem máscara, né, Diamantinho? É muito importante, quando você sair de casa, usar máscara, lavar bem as mãozinhas, para a gente poder conseguir combater este coronavírus o mais rápido possível, né? Gostaram dessa minha visita na escola? Ah, é muito legal, né? Assim que terminar essa pandemia, eu volto a visitar as escolas, para promover a estrutura da escola, os professores, os diamantinhos, né? Porque só a educação te possibilita um futuro melhor. Tem que estudar o conhecimento. Ninguém vai tirar de você, Diamantinho! E eu falei o programa todo que você estaria concorrendo a uma cesta básica do Juscelino Neves Mil Cestas Básicas. Juscelino, obrigado por acreditar no trabalho do sossego. E toda semana me possibilitar entregar uma cesta básica para uma família. E quem vai levar a cesta básica hoje, quem vai ficar com essa cesta básica hoje, é a Maria Aparecida do Parque Pólito, da cidade de Limeira. Alô, Limeira! Você levou essa cesta básica maravilhosa. E ó, o Juscelino, ele entrega a cesta básica para a região toda. Você de Limeira, você de Americana, Santa Bárbara, toda a região. É só procurar esse parceirão nosso aqui, viu? Gente, o programa passa tão rápido, né? A hora passa voando e a gente nem vê. Pois é, mas o sossego volta, viu? O sossego vai, mas o sossego volta. Obrigado por ficar comigo aqui, compartilhando, curtindo. Dá tempo de eu dar uma olhadinha nas mensagens aqui no Facebook? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Facebook, como é que tá a participação. Várias pessoas participaram. Aqui, ó, tá aqui, ó. Tem vários aparelhos aqui com sossego. José Henrique Freitas, adoro a TV todo dia. Olha lá o Ricardo Gonçalves de Farias, assistindo lá de Valentim Gentil, interior de São Paulo, ali perto de Votuporanga, Santa Fé do Sul. Estamos chegando longe, hein? Renato, Franciene, Marvin, Eliane, Beatriz, Claudomiro. Aliás, o Claudomiro é um fã top aqui da TV, né? Ele é lá de Limeira e ele assiste tudo, 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 tudo. Que coisa boa, olha aqui, ó. Maria José, Alessandro Rodrigues, enfim, muita gente participou. Obrigado por ter ficado com a gente aqui na Sossegolândia, brincando, se divertindo, fazendo reflexões, assistindo essas matérias maravilhosas. Olha, o sossego tá indo nessa, mas sempre, sempre, sempre acreditando nos nossos sonhos. Acredita em você, alimenta os seus sonhos todos os dias, viu? Olha só, diamantinhos. Alô, Sossegolândia, estrela, Bellatrix, galáxia de Órion, partiu o sossego. Tchau, tchau, tchau! É o sossego, é o sossego. Eu, 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 eu. Diversão e alegria todo dia com palhaço, sossego. Sou eu, sou eu. É o sossego. Tô chegando. É o sossego. Tô chegando, tô chegando. Diversão e alegria todo dia com palhaço, sossego. Cheguei, cheguei, cheguei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.